Olá, boa noite. Eu sou Gabriela Marcon e estes são os destaques do UxTV Notícias de hoje. Zona Norte de Caxias do Sul está perto de concretizar o sonho de ter uma escola de ensino médio. Carinho de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado. Não tem problema nenhum em deixar o seu cachorro subir no sofá, mas é preciso manter a higiene do animal em dia. O Maria Votiva, o Santuário de Caravajo, reúne mais de 3 mil fiéis. Agora, no UxTV Notícias. Depois de muita espera, a população da Zona Norte de Caxias do Sul está perto de concretizar um antigo sonho, ter uma escola de ensino médio no local. Nesta terça-feira, o Conselho Estadual de Educação anunciou o início das aulas para aproximadamente 250 alunos no loteamento Vila IP. O seu lindo mar reclama do governo do estado. É que aqui na Vila IP, onde ele mora, não há uma escola de ensino médio. O que fez com que o filho, aos 15 anos de idade, saísse para estudar em outra instituição, distante 5 quilômetros daqui. E às vezes falta passagem, não tem dinheiro na hora, daí o guri tem que ir a pé para o estudo, e às vezes voltar, às vezes pedir para o cobrador para pedir se dá para vir ou não. Perde um ônibus, daí já tem que sair na corrida para pegar outro, e aquele transtorno, né, chega atrasado no colégio. O metalúrgico fica ainda mais incomodado, quando lembra que este prédio, localizado bem em frente à casa da família, deveria estar abrigando uma instituição de ensino médio. As obras foram iniciadas em fevereiro de 2006. Hoje, somente a parte superior, com oito salas de aula, está mobiliada. A parte de baixo sequer teve as aberturas colocadas. Enquanto isso, os moradores esperam. Antônio é outro pai que fez o filho sair do bairro para estudar. E o pessoal, muitos não têm condições de sair do bairro para estudar em outro lugar. Então, o que acontece? Param de estudar, fazer o segundo ano, um pouco é por causa das condições, e outro pouco porque todo mundo tem que trabalhar, né, cara? Trabalha, chega em casa, outros trabalham no centro, até chegar em casa, fazer um lanche, tomar um banho. Hoje, o mato toma conta do pátio da escola. E um outro grande problema acontece nos dias de chuva. É quando a água desce por aqui e vai parar somente dentro do prédio. Como você pode ver, inclusive, as paredes já estão marcadas. Seguranças particulares fazem a proteção do local, que é apontado pelos moradores como ponto de encontro para sexo e uso de drogas. Mas parece que agora o problema da comunidade está perto do fim. Nesta terça-feira, o Conselho Estadual de Educação anunciou o início das aulas para o mês de março, mesmo sem o término das obras. As salas do andar de cima devem ser ocupadas ainda no primeiro semestre, por pelo menos 250 alunos. Eles vão estudar nos turnos da manhã e tarde. Serão seis turmas, quatro do primeiro ano e duas do segundo do ensino médio. A esposa precisa estudar, meu filho precisa estudar. Eu tenho uma nora que vai fazer o segundo ano, eu preciso estudar. Só que tem que sair daqui para se localizar para outros colégios, porque aqui não tem como. E o colégio parado. Nós, como pais, esperamos que eles terminem, concluam todo esse colégio para as crianças poderem estudar. Para não ter que se deslocar daqui para o centro, em outras escolas, tendo uma escola aqui, pertinho. Bom, como você viu, aí é uma escola grande, a população precisa dessa obra. E eu converso agora com a coordenadora, a titular da Coordenadoria Regional da Educação, a Eva Márcia Borges Fernandes. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Gabriela, tudo bem? Obrigada pela tua presença aqui no CUS TV Notícias. É uma antiga reivindicação da comunidade, a comunidade tem razão com essa ansiedade em querer ter a escola pronta, porque é difícil essa questão de deslocamento, às vezes. Mesmo a obra estando inacabada, é possível? Então, o Conselho Estadual autorizou o início das aulas, mesmo com a obra inacabada. Essa reivindicação da Escola de Ensino Médio, na região do Grande Santa Fé, no bairro Vila Ipê, é uma reivindicação de muitos anos. Nessa sexta-feira, foi credenciado pelo Conselho Estadual da Educação a autorização para o início das atividades letivas dessa escola. Mesmo a escola não estando completa a construção, será iniciado no dia 21 de fevereiro o ano letivo. Inicialmente, pretendemos iniciar com quatro turmas do primeiro ano do Ensino Médio e duas turmas do segundo ano. Já estamos nos organizando, foi solicitado a Secretaria da Educação, a liberação para a contratação de professores, para dar toda a infraestrutura, o corpo administrativo, técnico e o corpo docente para o funcionamento. E qual será a capacidade total dessa escola quando ela estiver concluída? Quando ela estiver concluída, terão oito salas de aula, que poderão funcionar nos três turnos. Cada sala tem capacidade para atender de 35 a 40 alunos. Acredito que com o término da escola para 2012, possamos estar atendendo em torno de 1.000, 1.200 alunos. Eu ia te perguntar, a previsão do término, então, é para o ano que vem? Para o próximo ano. Para o final do ano que vem ou já para o período letivo de 2012? Já tem todo encaminhado o processo, a empresa que vai dar continuidade à obra. Nos próximos dias, deve estar sendo assinado o processo solicitatório e recém-retomadas as obras, que devem ser concluídas no ano de 2011, para que em 2012 esteja toda ela completa, pátio, quadra, muro, casa do PM que vai cuidar e ela possa entrar em pleno funcionamento. Oferecendo toda a infraestrutura que as pessoas merecem. Toda a infraestrutura com uma qualidade adequada de ensino, que é o que a população precisa. Tá bom, então. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos aqui no UxTV Notícias. Obrigada. Boa noite. A seguir, você vai ver que com higiene, higienizando bem o seu cachorro, não tem problema nenhum em deixá-lo no sofá ou na cama, como muita gente faz. Nós já voltamos. Quem tem cachorro que não é lá muito grande, sabe muito bem a vontade que dá de deixar que ele suba na cama ou no sofá. Eles, é claro, adoram. E nós fomos saber de um veterinário se existe algum problema em permitir que os nossos bichos de estimação fiquem lado a lado com a gente na hora do descanso. Eles rolam na grama, correm sem se cansar. São abraços e lambidos para todo lado. Um chamego só. É assim que Gustavo e Isaías se divertem com Bica e Lilica. As duas tiveram a sorte de encontrar com Gustavo. O menino de apenas 11 anos retirou as cadelas da rua. E hoje o que ele mais gosta é da companhia delas. Eu acordo e elas já vêm começar a me lamber e tudo. Ficam muito em cima da cama? Muito. E você deixa? Deixo. Como é que é? É, bom. Daí eu deito assim, daí ela começa a vir em cima de mim, ela se rola, me morde. A cama, então, é a cama sua e das cachorras? É. Os constantes abraços e contatos com os animais levaram veterinários americanos a realizar uma pesquisa sobre essa convivência. E a paixão pelos bichos é comprovada em números. 56% dos donos de cachorros deixam os animais dormir na cama. Os veterinários só fazem um alerta com relação a esse excesso. Principalmente higiene, quem manipula esses animais ter uma certa higiene. Crianças que mexem com animais terem orientações para não colocarem as mãos na boca. Eles devem passar por alguns exames prévios, vermífugos, antipulgas, controle de parasitas e, claro, as vacinas anuais contra as principais viroses, que são as mais importantes. Na casa de Kelly, a principal atração é pipoca. Ela até tem uma cama, mas prefere mesmo é o sofá. Tanto mimo e cuidado tem preço. Por mês, são cerca de R$ 100,00 entre consulta ao veterinário, banho e alimentação. Passeio todos os dias, que ela precisa ter uma atividade física e tem que manter a higiene deles também. Quando ela chega do passeio na rua, você já faz toda uma limpeza? Faço toda uma limpeza, passo o lenço umedecido, se está úmido, seco as patinhas, limpo os ouvidos, escovo ela, deixo ela nos trinques para ela poder subir no sofá e para a cama, essas coisas. Ao contrário de um ou dois animais dentro de um apartamento, nessa casa, há 40, todos foram recolhidos da rua e trazidos para cá. Eles estão prontos para adoção e o carinho dedicado a eles não é diferente, mas é mais trabalhoso. A dedicação aos animais existe há 12 anos, quando Kátia começou a receber os animais que ninguém mais queria. Eles só pedem carinho e, em troca, deixam Kátia emocionada. Ela conhece os hábitos de cada um deles como se fossem seus filhos. A Dorothy, assim, se você não dá a quantidade necessária que ela quer, ela bate a pata no pote e vira a ração e fica te esperando, né? E aí, se você não dá a quantidade certa, ela vai no pote dos amigos e fica encarando eles, esperando até que a fome pare dos outros e ela possa comer tudo, né? Então, é difícil emagrecer a Dorothy, né? E eles são ciumentos, né? Na verdade, tu vai para o pátio e tu dá um oi geral, assim, tu não pode ficar dedicando muito a um só, porque aí o ciúme pega e eles não querem saber mesmo, né? Eles brigam mesmo, né? Mas, assim, eles são tranquilos, eles convivem bem, né? Às vezes, eles se estranham, mas nada que seja grave a ponto de se machucar, né? Durante a pesquisa, os veterinários americanos concluíram que os benefícios de ter um bicho de estimação são muito maiores do que os riscos. Eles são bem amados, assim, todos são muito tranquilos, muito queridos. Eles só pedem carinho, né? Atenção. E eles têm bastante medo do abandono, né? A gente sente que eles têm muito medo, eles são muito carentes, né? Não é porque tem uma grande população aqui, 40, que o carinho é menor. Não, dá para todos, né? O coração é bem grande. Amor, eu tenho de sobra aqui. Amor, eu tenho muito. É isso aí. A gente tem amor mesmo de sobra para os nossos cachorros. Agora tem a tendência do tempo para esta quinta-feira. As madrugadas frias em pleno verão são comuns em verões como este, em que há a presença do fenômeno Laninha. E a madrugada desta quarta-feira foi a primeira registrada nesta estação. O bom é que essa queda de temperatura acabou deixando o dia com uma sensação térmica mais agradável. A mínima registrada foi de 6 graus em São José dos Ausentes. Para amanhã, a tendência do tempo é de sol, com alguma possibilidade de chuvas esparsas. No centro-sul, o sol segue forte. E no litoral, o sol com algumas nuvens. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 16 graus aqui em Caxias. E máxima de 29 graus em Bento Gonçalves. Depois do intervalo, vamos falar sobre a romaria votiva ao Santuário de Caravajo, em Farroupilha. Tchau. Tchau. Tchau.